Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, agora bem melhor do que no final de semana, que estava mal. Como sempre, aqui na descrição desse vídeo a gente tem o link para as notícias que eu comento aqui, para quem quiser explorar e ir mais a fundo. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio, isso não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve em abril o mês com o maior volume histórico de exportação de carne bovina mensal. Além disso, tivemos também um aumento no faturamento por tonelada exportada, então bem positivo, isso aqui deve dar uma ideia da dinâmica que a gente tem no mercado de exportação bovina. E falando nisso, a gente tem justamente Minerva no mercado, que é a líder da América do Sul de exportação de carne bovina. Então bem positivo para a gente. A gente tem na continuidade o Banco Central reduzindo em 0,25 pontos percentuais os juros aqui no Brasil, certo abaixo ali do meio ponto percentual, com uma mudança, algum nível de turbulência no cenário, que fez com que eles tomassem a decisão de um pouco de forma mais cautelosa. Eu não vejo isso aqui como alterando o nível que os juros podem vir a chegar, então eu não vejo isso aqui provavelmente dizendo ah, então agora o juros vai ser maior do que era antes, não acho que é bem por aí. Eu só acho que eles estão, dado o nível de turbulência e dados que a gente tem ali não tão robustos ali no que tange a garantia de arrefecimento mais agressivo da inflação, eles estão tentando ter um pouco mais devagar, agir de uma forma um pouco mais paulatina, certo? De modo que eu não vejo como problemático, acho que é a tese que segue aí. A gente tem várias operações, inclusive do portfólio, lidando bem com isso em níveis que não é provavelmente um problema. Juros nesse nível, obviamente, quanto menor os juros for, considerando que não vai destruir a economia, melhor é, mas a gente vê aí a divisão e o 5 versus os 4 ali que votaram no meio ponto percentual, o 5 ali querendo justamente algum nível de avaliação maior da situação para poder tomar a decisão de como é que vão levar os juros. A gente vai vendo dados aí, a gente tem inclusive IPCA que eu vou citar daqui a pouco, mas a gente vai vendo dados aí que na minha cabeça mostram a continuidade da inflexão, opa, da inflexão do macro, e mais do que isso a continuidade do arrefezimento da inflação, por mais que menos violenta do que antes, dado que a gente está em níveis mais baixos já, mas ainda assim é uma continuidade que deve levar a gente a continuidade, que deve levar a gente a consistência da redução dos juros. A gente teve o relator do PL de veículos ali, com relação ao programa automotivo, botando um jabuti aqui, na minha lembrança, o primeiro jabuti positivo que eu já vi na vida, o jabuti é quando colocam dentro de um projeto de lei uma emenda, um parágrafo, um pedaço de legislação que não tem nada a ver com o projeto de lei em si, aqui foi colocado o fim da isenção do imposto de importação abaixo de 50 dólares, então muito positivo no sentido de trazer isonomia tributária para o setor de varejo, especialmente bem, varejo, indústria nacional, especialmente bens de menor valor agregado. Menor valor agregado, mas ainda assim irrelevante. Você pensa 50 dólares aqui no Brasil, é aproximadamente 250 reais, o que é um valor que a gente pega um pedaço da indústria brasileira considerável, que está pagando mais imposto aqui do que o governo está basicamente subsidiando a produção fora do país. Então acho que isso aqui é interessante, vamos ver como é que segue, mas de qualquer forma, o primeiro jabuti que eu vejo na vida, que é positivo, pode ser falta de lembrança minha, mas é o primeiro que eu consigo lembrar. E aí por último a gente tem aqui na área mais geral, a inflação mensal em 0,38, se não me engano, um pouco acima do esperado, que era 0,36, se não me engano, mensal, mês contra mês, exatamente isso. E mais positivo a gente tem ali, justamente quando a gente olha os últimos 12 meses, certo? Ano contra ano, a gente tem em abril aí 3,69% de juros, de inflação, nos últimos 12 meses, versus 3,93% consideramente acima no mês passado. Então bem positivo a continuidade do arrefecimento inflacionário, por mais que um pouco acima do esperado, a gente vê justamente aquela continuidade do arrefecimento inflacionário, da situação econômica ali voltando a níveis cada vez mais positivos. Passando aos ativos que eu não tenho no portfólio, Suzano fazendo aparentemente proposta pela International Paper de 15 bilhões de dólares, então a grana sem noção, para tentar comprar a operação lá, isso mediante a eles cortarem a negociação que eles têm a International Paper de compra por 7,5 bi, se não me engano, por 7,2 bi de dólares da DS Smith, então eles querem só a International Paper sim, a outra englobada, ou não iam conseguir de jeito nenhum, o pacote como um todo. A Suzano falando que não tem nada assinado, a International Paper meio que ignorou a conversa, disse que quer continuar negociando ali com a operação que eles estavam tentando comprar, vamos ver para onde é que vai isso daqui, mas já se levanta a história aí de que talvez a Suzano não consiga nem levantar esse capital, então talvez a proposta nem seja levada a sério efetivamente por falta de capacidade de confirmar esse funding, mas vai ser interessante aí de assistir, a gente não tem no portfólio, a gente está comprado em Klabin, mas vai ser interessante de assistir esse processo. A Mills comprando JM por 279 milhões, uma operação ali do segmento de empilhadeiras, certa Mills trabalha com locação de equipamentos, especialmente começou, o mais forte no começo, e acho que ainda é mais forte, mas o mais forte ali é aquelas plataformas elevatórias, e a gente depois disso teve ali uma entrada para outro segmento com a Tri em gel, se não me engano, no segmento de Bobcat, de pequenos tratores e por aí vai, e agora entrando no segmento de empilhadeira, a operação roda super bem, faz muito bem o trabalho que faz, faz tempo que a gente não analisa, teve no portfólio, deu uma grana interessante, mas a operação roda muito bem, e isso daí é bem positivo para eles, eu vejo como ali uma expansão, que eles não deveriam ter problema em tocar, certo? A operação roda, sabe muito bem fazer esse trabalho de locação de equipamento. Bradesco e Reddor, se unindo ali, formando uma joint venture, 50% mais um ali para a Reddor, e 49,9%, 99% Bradesco, para justamente uma nova rede hospitalar, a Reddor fica responsável pela gestão dos hospitais, o que faz sentido, dado que ela tem expertise, o Bradesco faz isso através da Atlântica, que é uma subsidiária ali, feita para esse tipo de operação, juntar ali com operações que têm expertise, aqui no caso, com relação à gestão hospitalar, e aí justamente poder tocar com parte do negócio. Basicamente ali, brinquei mais cedo, no Reels ali, que a Reddor tinha encontrado o Sugar Daddy, alguém para bancar as contas dela, então basicamente a gente tem uma joint venture que deve sair entre os dois, possibilitando a expansão mais agressiva, sem ter que nenhum dos dois ali fazer um grande estrago nas contas. Por último aqui dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a tal parceira da XIM, a Cote Minas, que lá atrás, diga de passagem, foi colocada, foi perguntando em uma live, assim que fizeram um acordo e tal, de não, parceria com a XIM, meu Deus do céu, agora é história e blá blá blá, tendo pedido de recuperação judicial, aceito, certo? Então, como comentado lá atrás, naquelas seleções, a coisa não é bem assim, tá? Para a XIM aí eu digo, bem-vindo à realidade, princesa, aqui no Brasil a coisa não funciona exatamente desse jeito, oba-oba e blá blá blá, e acho que agora eles estão tendo um choque de realidade, junto a isso, a gente viu o mesmo presidente da XIM, que lá atrás, um ano atrás aproximadamente, falou que o diferencial deles não era por causa do auxílio tributário ali, agora choramingando, que não dá para ser assim, que os preços vão dobrar da XIM, blá blá blá, é engraçadíssimo, o quão é bom de papo, bom de conversa, mas não sabe tocar a jossa do negócio, tem que ficar fazendo conluio ali, com o populismo do governo para poder conseguir rodar aqui no Brasil, então assim, agora que se a gente tiver de fato retirado essa isenção, aí a gente começa a jogar de igual para igual, aí vamos ver como é que fica Renner, Guararapes ali do portfólio, versus vocês pagando imposto de verdade, aí quando fica aparelho, a gente começa a ver quem manda bem no negócio, quem não manda, Forever 21 entrou aqui no Brasil, e blá blá vai, vai estourar, e pimba quebrou, no mundo, não no Brasil, então assim, muita calma nessa hora, muita marra, para quem não conhece o Brasil ainda, a gente passa para os ativos do portfólio, onde a gente tem a Multi, que vai fabricar e distribuir aparelho celular da OPPO, uma marca de celular chinesa, se não me engano, de qualquer forma, o esquema aqui, casado com o que a gente falou no quarto trimestre de 2003, na análise, o esquema aqui, é outro molde de operação, então a gente fabrica e distribui, mas não tem nenhum vínculo, com o risco comercial, nem marketing, nem trade marketing, nem nada vinculado a isso, a gente não tem a obrigação de vender, a gente simplesmente opera ele para eles aqui, na questão de fabricação e distribuição, então a gente não tem risco, a gente recebe de qualquer forma, então essa aqui é justamente a forma que a gente faz, para não entrar naquele esquema, que a gente teve com os últimos aparelhos, de perda de tecnologia, e aí não consegue vender, e acaba vendendo com desconto, ou fica com o estoque acumulado, e isso daí não é um problema aqui nessa questão, vejo como muito positivo, explicado mais a fundo, essa mudança de molde, na análise do quarto trimestre, que está no canal, e por último aqui dos ativos do portfólio, e aí eu coloquei aqui, só porque eu vejo alguma aproximação, mas não é nada que é do ativo do portfólio, mas a gente tem a Blooming Brands, a dona Deutsche Beck, querendo sair do Brasil, e contratando o Boafa Securities, a parte de assessoria financeira do Bank of America, aqui no Brasil, para tentar vender o Outback, e aí a gente já tinha conversas ali do Mubadala, com a Blooming Brands ali, justamente falando do Outback, então é bem possível, que isso aqui já venha vinculado a algum nível de conversa, para o Outback passar ali para dentro da Zemp, e aí a gente vai justamente ver como é que vai ser feito, e blá blá blá, nenhum nível de informação ainda sobre isso, mas a gente começa a ver aí a possibilidade mais clara de justamente o Outback acabar indo para dentro da Zemp, a gente possivelmente pega ali tanto o Starbucks quanto o Outback, imagino eu que tudo com acordo com troca de ações, porque não tem caixa para a gente sair comprando a operação assim, mas de qualquer forma a gente vai ficar sabendo disso, à medida que as coisas vão andando, nesse momento é bom lembrar, a Zemp se encontra ali fazendo due diligence, avaliando os meandros ali de dentro da operação da Starbucks, detida pela South Rock aqui no Brasil, passando aos podcasts, a gente tem Sua Política com Felipe Fazão do Cidadão, junto à Rádio Dourado, comentando em grande parte aqui a questão das fake news sendo inventada, certo? Tanto pela parte de influencer, deputado, incluindo a parte que o governo está inventando de história, está bem, bem relevante. A gente tem na sequência um outro programa que também fala, com detalhes de outras partes e de outras fake news também, esclarecendo várias delas, que é o ponto final com a... Ponto final não, é o programa aqui da... da... da Vera Magalhães, o... agora me fugiu o nome, mas basicamente ali com o Pablo Hortelato, falando justamente também de outra quantidade de fake news ali, desmentindo várias delas, paulatinamente, ponto a ponto, tá? Então, bem interessante. Depois disso, Merval Pereira, falando da decisão do STF sobre leis das estatais, tá? Que ele coloca como é completamente absurda, e é completamente absurda, porque basicamente o que o STF fez foi dizer que a decisão monocrática do Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça, não vale, então você tem que manter a lei das estatais, porque o Lewandowski disse que não era constitucional, eles agora, que tudo que eles têm que fazer é determinar o que vale pela Constituição, eles determinaram o que vale pela Constituição a lei das estatais, o que significaria retirar o freixo do turismo, o significaria retirar o do bigode lá do BNDES, o mercadante do BNDES, tá? E eles decidiram que não, porque aquela lei vale, então aquela lei não está em desacordo com a Constituição, mas essa eles vão deixar passar. O que não é papel do STF, isso daqui é justamente o tipo de decisão que faz com que a galera ganhe moral para falar que eles estão decidindo com cunho político, porque isso daqui é claramente uma decisão com cunho político, vocês não têm que meter o bedelho, o que vocês têm que fazer é definir se cabe ou não cabe na Constituição, o resto não cabe a vocês dar brecha aqui ou brecha ali, isso daí não é o caso, é simplesmente ridículo. Então assim, vamos criar problemas com isso daqui, mas aqui o Merval fala mais a fundo, tá aí junto, depois do Merval, a gente tem a Vera Magalhães também comentando, a lei das estatais em decisão sem pé nem cabeça, STF contraria o espírito da própria lei, que é justamente mais comentário do que eu estou falando, isso daqui é bom para fundamentar o que a galera fala por aí. Por último aqui, ainda na CBN, a gente tem, conheça quem são os Silveirinhas, aqui basicamente ali, comenta mais a fundo, a existência de um grupo vinculado ao ministro de Minas e Energia, dentro da Petrobras, que justamente tem essa contínua luta ali para tomada de poder, não atua, eventualmente tem barraco com prates e por aí vai, bem interessante também, especialmente para quem está comprado em Petrobras, que não é o meu caso. Passando, a gente tem o G1 com o assunto da Natuzaneri, falando do Almirante Negro, que liderou, iniciou a Revolta das Chibatas, bem interessante, eu acho muito interessante esse tipo de coisa, é um evento histórico bem relevante que estão tentando aí, tentam há bastante tempo, abafar de um jeito que não acho que é correto, certo? E a última, isso aqui foi levantado porque foram homenagear o João Cândido, Felizberto, que é justamente o que liderou a Revolta da Chibata, e a gente teve o Almirante da, o Almirante não, alguém importante da Marinha, mandando uma carta simplesmente vergonhosa, no contra, mas eu vou deixar aqui para quem quiser ouvir, bem interessante, o All Prime, falando sobre o vício em Zopidem, que é bizarro, porque o Congresso e o STF estão brigando agressivamente ali, para ver se liberam, não liberam os de maconha, e o Zopidem aqui causando estrago em algumas vidas e é vendido com receita normal, então, a receita branca, então assim, isso aqui também é interessante de assistir, o vício em Zopidem, a droga do sono, é uma reportagem do All bem interessante, eu nem sabia que a Zopidem era tão pesada assim, The Intelligence, falando agora na parte aqui, líderes do mundo, The Intelligence com entrevista e comentários sobre a entrevista, não é a entrevista integral, mas comentários sobre a entrevista com o Macron, que eles fizeram, o Emmanuel Macron da França, The Intelligence or Meeting with Macron, na sequência a gente tem basicamente um estudo ali aprofundado e bem amplo sobre o Narendra Modi, o Narendra Modi, o presidente, presidente, prime minister, não sei se, primeiro ministro da Índia e falando justamente que está chegando agora numa época de eleição e comentando justamente quem ele é, de onde ele vem, como é que ele ficou popular, quais são os traços de caráter dele, quais são os traços políticos dele, então assim, para quem gosta de geopolítica, de compreensão das coisas, o Dedele faz um aprofundamento bem interessante, o nome é One Strong Man, One Billion Voters and the Future of India. Na sequência a gente tem a Reuters, World News, falando sobre a gangue, sobre gangsters dos Balcãs, eu não sei como é que Balcãs fala em inglês, Bálticos talvez, os Estados Bálticos, alguma coisa assim, mas os Balcãs, os gangues dos Balcãs e como é que eles, na Europa, e como é que eles começaram a dominar o suprimento de cocaína daqui da América do Sul e hoje em dia são uma parte relevante da exportação para a Europa, a história como um todo de troca de gangue e tal, e desenvolvimento aqui na América do Sul é bem interessante. Novamente, eu gosto de assunto variado, mudando completamente aqui o Slate com o What Next TBD, falando sobre a questão da gripe aviária em gado americano e justamente como é que aquilo ali afeta o leite, certo? Porque um pedaço considerável daquele gado é gado leiteiro e aí apareceu eventualmente em algum leite não pasteurizado nos Estados Unidos e por aí vai o quão a gente deveria ou não deveria ter medo disso, eu acho que dá uma explicada boa. Novamente, não estou preocupado com essa questão em si, então não é nada que fale que o mundo vai acabar amanhã, o nome é Bird Flu, it's in the milk. Por último, aqui nós temos dois da Pushkin, What's Your Problem? que é um podcast que fala com pessoas que estão resolvendo um problema e aí já dei vários links deles aqui, está um deles falando sobre o primeiro transplante de rim de um porquinho para um ser humano, está aí falando justamente qual é o processo deles, como é que eles chegaram naquilo e quais são os planos deles para o futuro, está The First Pig to Human Kidney Transplant e o segundo deles falando sobre como é que está funcionando e qual é o projeto para a entrega para o drone, se tem viabilidade, se não tem, qual é a ideia de uma empresa que tem feito isso nos Estados Unidos, é o CEO da Wing, que é uma empresa que está fazendo isso nos Estados Unidos em algumas regiões, e aí justamente discutindo os problemas, o que eles veem como interessante, o que eles não veem, o nome é Designing a Drone That Delivers. E por hoje, finalmente, ficamos por aqui, eu ainda vou assistir a teleconferência da Ambipar e justamente ficar preparado porque amanhã esse final de semana a gente deve fazer uma cacetada de análise justamente porque teve a bateria gigantesca de ativos do portfólio. A preferência, como sempre, dada para ativos do portfólio e aí depois disso a gente começa justamente a fazer ativos fora do portfólio, mas a gente tem aí pelo menos uns dois finais de semana ainda de ativos do portfólio dada a quantidade de divulgação de resultados. Galera, por hoje, por aqui, precisando de mim, estou sempre no Insta arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas análises. Valeu galera, beijão!